Muito boa tarde a todos, estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães De fronte ao número 444 No bairro Álvaro Eide, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra Via Láctea, Sistema Solar, Universo, nesse dia 12 de agosto de 2022 Mostrando para vocês mais uma vez o brechó da Dona Dora O brechó que todo mundo adora, pelo menos 8 pessoas me ligaram hoje Perguntando, Afonso, não vai ter nada, a Dona Dora não vai botar ali o brechó dela E o pessoal, se ela colocar o filme E está aqui, estamos filmando por quê? Porque ele já se encontra aqui, o brechó da Dona Dora Que todo mundo com certeza adora, tudo bem Dona Dora? Nesse dia 12 de agosto de 2022, você poderá vir aqui Agora mesmo, até às 8h, 10h da noite, ele vai estar aqui Como você está vislumbrando aí, temos roupas aqui Da linha masculina e feminina, adulto e infantil Tudo lindo e maravilhoso, tudo novo ou seminovo Por um preço simbólico Simbólico, onde você leva uma roupa nova ou seminova por um preço simbólico Observem só, aqui ó, brechó, peças novas e seminovas Por, de dó, de custo, de 2 a 10 reais É barato demais, pelo amor de Deus Aqui está o zap, se você quer se comunicar com a Dona Dora É só, é legal então passar o zap O DDD daqui né, é 85 né Mas, geralmente, quem vai se comunicar conosco é o pessoal aqui De Fortaleza mesmo, pessoal aqui do Alvro N e Bais Adjacentes Muito embora a Dona Dora tenha me informado hoje Que uma pessoa se comunicou com ela de uma cidade do interior aqui E comprou ela, qual foi a cidade, Dona? Paraipaba Paraipaba, cidade praiana aqui do estado do Ceará Onde nós temos um grande amigo Chamado Diego, para quem vai o nosso abraço Paraipaba fica próximo a Paracuru Mas vamos ao zap da Dona Dora aqui 9, de praxe né 92-30-94-19 Repetindo o número do zap E o telefone da Dona Dora Que todo mundo adora O código é 85 Põe o 9 de praxe E o número é 92-30 Peraí Peraí Aí é o do Peraí 92-30-94-19 Maria das Dores É a Dona Dora Dona Dora, tudo bem? Tudo bem Tudo legal mesmo? Tudo legal Olha o ônibus do Alvro N e Bais Olha, dois, né? Dois ônibus do Alvro N aqui Reforçando que a Dona Dora está aqui, né? Dona Dora é show, como ela disse Essas mercadorias maravilhosas aqui Dona Dora, como é que estão indo as vendas aqui? Como você vê, ó Vazia Porque já foi vendido tudo Foi mesmo? Quer dizer que Mas está maravilhoso Nós saímos agora Para filmarmos aqui o brechó da Dona Dora Mas já faz mais de uma hora que esse encontro Sim É mesmo Mas já tem muita roupa aqui Essa ela vai ficar aqui até oito, dez da noite, né? É, tem ali Maravilha aqui, né? São roupas realmente lindas, né? Roupas lindas Bebês E temos infantis, adultas, né? E na linha masculina e feminina, né? Sim Então, faço aí um convite para a galera que está curtindo Nesse exato momento aqui Queria convidar O canal Afonso Machado, jornalista Veslumbrando aqui, através do mesmo O brechó da Dona Dora Chama a população vizinhança aqui Do Alvoro N Galera da rua Luiz Marães, né? Da Luiz Marães Rocha Pombo, Feu Adilão É, sim Silvio Romero Todo mundo aqui da cidade Todo mundo de casa É Fazer parte aqui do nosso brechózinho Tudo bem baratinho Precinho, ó Cabo, bolso de todo mundo, né? De 2 a 10 reais Isso, ajuda as pessoas E as pessoas me ajudam, né? Perfeito, né? Então, no mais Valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Aqui no brechó da Dona Dora Brechó que todo mundo adora, né? Porque realmente Os preços são sensacionais De 2 a 8 reais Você leva peças novas E ou seminovas Estamos aguardando vocês aqui Até as 8, 10 da noite Tá bom? Podem ver que a Dona Dora Estará aqui juntamente Com a sua equipe Para atender A todos que querem comprar Roupas novas e seminovas Por um preço simbólico Ou seja, de 2 a 10 reais O endereço é Rua Luiz Guimarães Próximo aqui A igreja do Álvaro Ele, tá ali a igreja Tá ali a igreja Bem de fronte mesmo A residência do Serginho Machado No mais, valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Tchau, tchau pessoal Valeu Jesus Um joinha, Dona Dora Valeu Jesus